Mano, eu já vi o Brau vocês falarem que, tipo, vocês terminavam o show, pegavam as pacoteiras do cachê e, tipo assim, irmão, você veio comigo hoje? Então, toma, isso é seu, toma, aquilo é seu. E, manguinho, vocês dividiam igual com todo mundo, com 30 caras dentro do camarim, vocês falaram. Mano, a gente tinha uns amigos que a gente pagava como começou a ser integrante, funcionário, começaram a pagar os caras, dar dinheiro, e os caras foram pá. Mas era daquele jeito mesmo que o Brau falou, tipo, pegou aqui? Tó, tó, nem contava. Isso aqui é, não, é de igual, pai. Pra você, pra você, pra você. Ah, não era muito de igual, não, porque nós pagávamos as maiores contas, porra. Também não é bem assim. Também não é assim, senão o Brau ia tomar um salve. Não é assim. O financeiro, o KLJ não deixa ser. O KLJ é o financeiro. É o financeiro. É o financeiro. Nós somos um núcleo que tá bem dividido, mano. Blue Produções, Operantes ali, Mão na Massa, KLJ e Finanças, Manobral Artístico, Ed Rock e Música, Letra ali, pá. Funciona bem. Tá bem equilibrado. Sintonia, monstro. Tá bem equilibrado, mano. E ninguém querendo ser ninguém. Porque esse é o fator chave de manter um grupo. Vocês não tem aquela vaidade, tipo, não, agora é eu que vou cantar essa. Então a minha vem primeiro. Não. Cada um tem o seu papel. Você cantou mais. Ai, que você canta mais do que eu. Ai. Pô, para, viado. Não tem essa parada não, mano. Você tem que se fazer útil. Se eu ficasse nessa parada. Ai, que... Que não apareço. Mano, eu, modesta parte, eu tô num grupo que tem os dois melhores letristas e os dois melhores vocal do Brasil. Local e o Brau. Ok? É. Eu tenho os dois melhores letristas e os dois melhores vocal. Então se eu, meu personagem, não se sobressaísse de alguma forma, eu não iria ser anotado. Ou seja, eu canto menos, mas as minhas frases são as frases que as crianças cantam primeiro. O xijão. Então, o menos muitas vezes é mais. E eu não tô preocupado com isso. Mas, Blu, a gente vê, pelo menos acompanhando assim, que você interpreta mesmo. Você pega o bagulho e, tipo, agora é eu mesmo. Tipo, é pra eu ser essa parada, eu sou essa parada mesmo. Sim, que esse... É isso que eu me propus pra fazer. O meu personagem tem que tá... Nos tricks. Lógico. E é isso, existe uma cobrança. Existe uma cobrança minha, comigo mesmo. Existe uma cobrança com o Dubral perante ao grupo. Existe uma cobrança perante o musical. Existe uma cobrança perante a decorar as letras, saber a parte dos outros. Entendeu? Coisa que, quando o Racionais foi trabalhar no individual, cada um neprojeta solos, fortaleceu o núcleo. Porque tirou a responsabilidade... A responsabilidade que é dividida no Racionais, o Brau carrega sozinho no Buggy Nipe. Ele tem que organizar o palco, ele tem que pensar no repertório, ele tem que pensar tudo. Tudo nas costas dele, né? Tudo é ele. Se o atraso, ele não tem quem culpar, ele não tem o Bru, o atraso é ele. O Ed Rock é a mesma coisa, o Bru é a mesma coisa, o Carl G é a mesma coisa. Então, isso, trazendo pra dentro do grupo, essa consciência que você criou fora, fortalece o grupo. Pô, eu via que vocês sempre fizeram coisas que, tipo, quando eu assisti a primeira vez o Mil Trutas, Mil Tretas, e você entra de RR, eu falei, tá, porra! Não, pra mim, o cara de RR aí no palco e vem cantando a música que vem cantando, você fala, Jesus Cristo, eu quero ser esses caras. Eu quero fazer o que esses caras fazem, eu quero ter essa moto. Mano, eu quero ter essa moto amarela e preta aí. Vocês tinham essa preocupação de, tipo, nós vai fazer isso agora, vem dois tal? Porque, pô, eu vejo os shows de vocês até hoje, assim, não dá pra falar nos dias de hoje, porque os dias de hoje tá parado. Mas eu vejo que vocês são os caras que se preocupam. Tipo, é o Racionais, beleza. Então já desce dois bandeirão, já mudou o telão, já vê uns caras pichando, grafitando, já vê os b-boys dançando, agora é nóis. Vocês mantêm os quatro elementos muito fortes ali. Cada show é um show e a gente sempre tá pensando num cenário, é essa a preocupação. A gente, como a gente tem muito sucesso, modesta parte, poderia tá acomodado. Poderia, poderia muito, poderia muito. Entendeu? Tá acomodado. Ah, vamos usar as rotas de sucesso aí, foda-se. Tá no Nordeste agora, com o pé na areia. Entendeu? Só que não. Cada show é um show. Mano, o que que a gente... Porra, nós já fez esse cenário, não vamos fazer de novo, vamos mudar. Quantos shows nós fizemos com esse cenário? Ah, tantos, não vamos fazer mais, vamos mudar. Tem essa preocupação de tá... Ah, não vamos cantar as músicas velhas, mas a gente tem que inovar alguma coisa. Uma hora do show, uma passagem, uma entrada do show, uma moto, uma explosão, um cenário, alguma coisa. Porque é um show, você tá indo lá pra ver um show. Você trata o... Cada telespectador ali, cada cara que tá ali pra assistir, especial. Quem assistiu aquele, foi especial aquele. Agora esse aqui é outro. É, 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 é uma tensão, cada show, aí você tá num palco, você tá num palco do Credical, grande demais, mano. Aí daqui a pouco você pega um palco na Bahia, que é pequeno, que você tá aqui, com o cara aqui, que é o que, bom, dessa parte, eu prefiro. Tá mais próximo. Tá mais próximo. Tanto que eu desço lá e abraço os caras. É, no Miltrutas, Miltreta, mano. Como é que você conseguiu voltar? Eu sempre fiz isso, mano. E eu sempre fiz, sempre desci do palco, ia lá, pá. Ver qual é que é, tá ligado? Fazer a minha tribo, pactuar a minha energia, pra mostrar que eu sou mortal também, tá ligado? Porque tem, como demorou pra existir internet, o Racionais tem toda essa mística, pá, toda essa parada. As pessoas sabiam quem era a nossa voz, só que não conheciam as nossas caras. Verdade. Tá ligado? Então, quando você chegava em algum lugar, era mó desespero, mano. Ah, não, pai, você tinha que dar atenção pra todo mundo e mó loucura. Então, a pessoa era um outro tratamento. Então, a gente foi construindo isso passo a passo. Centro-Oeste mesmo, Brasília, cantei várias vezes sem receber. Porque eu entendia que era um investimento. Porque eu era do agravador independente, eu não tocava na rádio, eu não ia na televisão. Eu tinha que formar um produtor lá. Eu tinha que apostar em quem queria fazer algo. Então, eu não podia condenar o cara. Então, deu prejuízo. Então, firmeza, vamos dividir o prejuízo. Firmeza. Vamos pagar as passagens aí e vamos ver. Então, às vezes, pagava pra fazer show. Pra ser conhecido lá. Entendeu? Muitas e muitas vezes. Só teve... Só que quando explodimos no Centro-Oeste, em Brasília, Goiânia, nesses lugares, nós não fazíamos show com menos de 10 mil pessoas. Nossa, mano. 7, 8, 10 mil pessoas. Tanto que esse mesmo produtor, que é o Wagner, que Deus o tenha, que também não tá mais aqui, ele pegava, ele vinha, pagava o cachê, que foi combinado. Ele falou, mas hoje eu ganhei muito dinheiro. Vou dividir com vocês. Pegava e dividia a parte do cachê. Porra. A parte do lucro. Porque ele sabia que vocês tinham gastado, né, mano? Entendeu? Então, ele pegava esse dinheiro que ele tinha, falando, ó, mano, e aqui é tanto que eu investi, aqui todo esse meu lucro, te paguei, aqui tá um tanto de dinheiro. Entendeu? Caramba, vocês não tinham, tipo, os caras não tinham vaidade alguma, mano. Desde o cara da produção até os intérpretes, até os donos do grupo, os idealizadores da parada. Vocês não tinham, não, então só isso aqui é meu, isso aqui é meu, agora é minha hora, dá licença, isso aqui é minha água, papapá. Não, mano. Coletivo, né? Nós não é quebrada. Se apanhar um, apanhar todo mundo. Não é quebrada. Não é isso que nós tá falando. Por que eu tô no hotel e você tá no outro? Não. Se eu vou ficar no cinco estrelas, meus irmãos vão ficar no cinco estrelas, todo mundo. Se não vai ficar no lixão, vai ficar todo mundo e tão lá no lixão. Você vai subir um no palco, vai subir o cinquenta. Tá ligado? Só que chegou um determinado momento que os caras começaram a atrapalhar. Muito cara atrás do palco atrapalha pra caralho, mano. É legal se os caras entendem que eles podem ir num show, pode ir num camarim, só que chega na hora do show, eles vão tudo lá pra frente, que eles vão ter acesso pra sair, ir na frente, ver o show, ou ir no camarote, ir em qualquer outro foco, lugar, que não seja o palco, ver o show pra deixar a minha produção trabalhar. Então, chegou um determinado momento que começou a crescer muito. Tô com, tipo, essa equipe do DVD, nós tá trabalhando com cinquenta pessoas. Dá pra ver, ó, correria, banda, e é vocês e preocupação. Pô, tô com cinquenta pessoas, aí eu vou ter mais dez amigos atrás do palco pra encher meu saco, por pisar no cabo e papapá, não tem condições. E que não é dez, cê sabe. Então, que não é dez, que não é dez. Então, não tem como, aí você começa a criar os desafetos, que o cara acha, porque ele veio já em sem show, aquele que você falou pra ele que não dá, ele já se magoou com você. Caralho, tem essa, mano. Lógico. Mas cê vai ficar num puta lugar aqui na frente, né? Não, não, quero ficar com você. Quero ver suas costas. Quero ficar nas suas costas, não quero ver você cantando de frente. Pô, vai ficar atrapalhando o meu técnico de som. Pô, as pessoas que estão ali, estão trabalhando, mano. Todos nós estamos ali trabalhando. Você tá de rolê, parceiro. Só que ali eu tenho um compromisso. Eu tô trabalhando. Eu tenho que entregar o show, foda. É a minha imagem. E eu tenho mais três caras, pá, mas a minha equipe toda. Então, você não tem o direito. Desculpa. Já deixei você entrar de graça. Já dei um drink pra você beber. Curte a festa, parceiro. No meu palco não dá pra você ficar mais. Ah, por quê? Porque eu tô sendo um profissional. E eu preciso ser profissional. Mudou. Ah, mudou. Você não falava que eu precisava mudar? Você não era o cara que falava... Não, vocês têm que ganhar esse dinheiro aí. Vocês têm que fazer os bagulhos. Vocês têm que ir nas casas grandes. Você... Eu vim. Só que é assim que funciona. Você não pode estar atrás do palco. Que não é conduta da casa. Não, vocês têm que ganhar. 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 Não, vocês têm que ganhar.